Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Aberta mais uma linha de crédito de 300 milhões de reais para agricultores comprarem máquinas e equipamentos fabricados no Brasil. 5.600 famílias de agricultores familiares que venderam produtos para o programa de aquisição de alimentos recebem mais de 8 milhões e 800 mil reais em outubro. E ainda, indústrias têm até dezembro para se adequar informando a quantidade de ingredientes nos rótulos de néctares, refrescos e refrigerantes. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!